Opa! Hoje estamos aqui no Elden Souls. Elden Souls é foda. No Dark Souls 3. E hoje eu resolvi testar todas as classes iniciais que você pode começar nesse jogo. Classes iniciais que você pode começar eu acho que é um pouco de pleonagem. Sendo a primeira classe o Cavaleiro. Cavaleiro chikungunya. E o que eu vou fazer é muito simples, eu vou na direção do primeiro chefe e vou tentar derrotar ele. Esse belo joguinho de 2016 que eu comprei por 30 reais e agora eles estão cobrando 260 contas. Sei lá por que motivo. Licença senhores, licença senhores, tá bom? Tô chegando aqui. Vamos descobrir como é que vai ser a luta. Eu nem garanto que eu vou conseguir ganhar desse bicho viu? Eu sou bem ruim nesse tipo de jogo. Com a espadinha vamos lutar. Uh! Um bom começo. Realmente um bom começo. E aí fião. Tá, eu vou tomar esse negócio aqui porque eu não quero morrer logo na primeira. Uh! Hora errada para atacar em. Talvez hora errada de novo para atacar. Vamos lá, zerou a danhão, ainda é possível. Uh! Botão errado. Eu não consegui entender muito bem o que que... Eu tenho dificuldade de entender o que que é a cara do bicho nesse cenário aqui. Nessa situação aqui, quero dizer. Mas tá morto. Tá morto. Foi o cavaleiro. Chikungunya. Quando o bicho vira uma bola de pus, pulsante, piscante, brilhante com o braço, eu não consigo entender os ataques dele. É um pouco difícil para mim. Então foi o primeiro. Vamos para o próximo agora, né? Então vamos para a próxima classe que é o mercenário. Mercenário e deputado Edmilson. Era para ser Edmilson, mas faltam uns espaços aí. Vamos agora para o gameplay de deputado. Digo mercenário. Vamos ver como é que ele se sai contra esse primeiro chefe. Tem um belo turbante na cabeça. Ele é árabe. E aí? Opa! Tá, eu acho que eu... Eu juro que eu não consigo. Agora eu vou morrer nesse bicho. Uh! Rapaz! Bora, deputado Edmilson. O senhor é melhor no Senado, viu? Nossa, mas meu golpe... Tem um golpe aqui que não tá tirando nada. O que que tá acontecendo? Ah, não! A mãozinha me quebrou de novo. Eu não entendi por que que teve um golpe ali que não tava funcionando. Tá, eu acho que eu tô usando um golpe ali que não tá tirando nada de vida do bicho. E aí eu tô perdendo... Perdendo o hit que eu podia tá dando normal. Então agora eu vou jogar sem usar o... Weapon Art, eu acho que chama. Vamos focar nos ataques pesados que eu acho que funciona melhor. Vamos focar nos ataques pesados que eu acho que funciona melhor. Tum, tum. Vamos dar uma afastada agora porque... Ah, droga. Eu tentei, eu tentei esperar um pouco mais pra não tomar de bobeira. E acabei tomando de bobeira, muito bom. Agora você tomou. Deu uma travadinha ali que quase me quebrou. É, agora ele morreu. Tá, era só questão de não usar esse ataque que parece que não tá dando dano nenhum. Eu tô batendo à toa. Tá bom, foi o segundo. Foi um pouco pior do que o primeiro, mas eu acho que é por causa da... Da weapon art que é meio porcaria, eu não sei porque que não tá tirando vida. Talvez eu estivesse atacando sem... Sem mana, sem... Sem estamina, não sei. Mas vamos pro próximo, né? Guerreiro. Túlio Machadão. Ah, aqui eu subo meu poder de ataque. Eu sei que tem uns mangos de usar parry, mas eu não... Não vou saber fazer. Eu ativo esse treco aqui. E agora vai subir meu ataque. Que porradão, rapaz. Nossa, deu dano, viu? Toma mais um. E... Toma mais um. E toma mais um, mas agora ele vai... Vai tá com o bracinho nervoso ali. E... Toma mais um. Nossa, tira muito dano. Jesus. Aí, rolei sem querer. Não enxergo, não enxergo. Deixa eu afastar um pouquinho. Tomar um negócio aqui só pro precalço. Só pro estar quase morto já. Maldita. Maldita mãozinha. Oh, maldita mãozinha. Maldita mãozinha. Vai tomar mais um e vai se ferrar, hein? Ah, acabou. Acabou. Nossa, o Túlio Machadão é muito bruto, cara. O Túlio Machadão é muito bruto. Olha o olho dele. Tá com sangue nos olhos. Olha só. Acho que esse foi o mais rápido até agora. Meu Deus do céu, cara. Quantos minutos foi? Dois minutos. O outro foi sete. Sei lá que cacetes é um ar alto. Vai chamar ar baixo. Pronto. Esse aqui tem uma lancinha. Qual será que é a cinza disso aqui? Interessante. Parece ser melhor do que o do... Do bichão lá. Do primeiro lá que eu vi do segundo. E aí, queridão? Eu invoco... Maldito. Tá me atacando lá de fora. Nossa, que lança ruim, não? A lança aqui não tem alcance. Acho que o golpe carregado é o melhor pra todo mundo, né? O... Toma! O... Toma! Não deu tempo de esquivar. Eu rolei. Agora preciso tomar um negocinho que deu ruim, viu? Bora, bicho esquisito. Boa! Boa! Mais uma lançada. Esse golpe carregado é muito bom, hein? Esses golpes carregados dão dano, rapaz. Ih, morreu. Não morreu. Você é teimoso. Não morreu porque você é teimoso. Mas morreu agora. Tá. Uma coisa que eu tô descobrindo aqui que... Eu deveria ter descoberto antes é que... Golpe carregado é o jeito de jogar esse jogo, né? Nossa, como dá dano. Sucesso pro Arbaixo. O único que se ferrou até agora foi o Deputado, né? Olha só. Chegou a hora do ladrão. Bacana, bacana. Vamos lá. Qual que é a cinza desse cara? Oh, ele tem um... O Bloodhound Step do Welding Ring como cinza de guerra. Muito bom. Nossa senhora. Errou só um pouco, viu? Vamos ver. Talvez eu teste o... O Bloodhound Step dele. Que não é Bloodhound Step, né? Vamos lá. Foi um. Foi dois. É, esse era o golpe rápido. Pelo menos o ataque sai rápido. Que isso? Ele subiu. Ele subiu o bagulho, cara. Que absurdo. Calma aí, moço. Tá longe, tá longe. Tá longe pra isso. Nossa. Tira nada de vida, né? Toma então. Mas eu consigo atacar rápido. Não vai transformar não? Achei que ele ia transformar. Agora, né? Tá longe, tá longe. Ui, rapaz. Não enxergo, não enxergo. Ih, morreu. Tá bom? Não foi tão difícil. Tem que dizer que pra esse primeiro chefe até o momento o do Machadão foi melhor, hein? Mas esse aqui não foi ruim também, não. O cara desse consegue evadir qualquer processo, né? Não vai conseguir evadir alguns ataquezinhos bobo desse? Ha! Chegou a hora do assassino. Pedrinho, né? Tá legal. Vamos ver o que que é o golpe dele. Olha, uma estocada bacana, hein? Ih, eu tenho feitiço. Olha, eu tenho feitiço. Olha, eu tenho feitiço. Que legal. Bom, vou tirar a espada do menino e ativar o feitiço aqui pra ver qual é que é. Eu ativei, vamos lá. Não vai dar tempo de bater mais rápido. Nossa senhora, era isso. Ah, um brada. Nossa. Tem um negócio que é meio esquisito nesse jogo que você dá o rolamento e aí você toma o golpe logo em seguida. E aí o que que acontece? O rolamento sai depois de ter tomado o golpe e você toma outro de graça. Odeio isso. Esse treco dá dano, hein? Esse treco dá dano, hein? Esse treco dá dano, hein? Caramba, esse treco dá dano. Esse bicho acho que é melhor que o do machado, viu? Não é, não. Ele é horrível. Esse bicho é horrível. Esse bicho aqui é muito ruim. Tá longe. Tá longe pra isso. Ai, a nova é muito rápida. Ai, rolei errado ainda. Jesus do céu. Tô entregando, hein? Mas esse bicho tá quase morto. Não tem condição dele me ganhar, não. Ó. Uma porradinha aqui e ele morre. Aê. Assim. Possivelmente melhor do que o cara do machado, mas eu caguei, né? Porque eu fiz um monte de besteira. Chegou a hora... Do famigerado. Harry puto. Se você tá me perguntando porque que eu não testei os golpes dele é porque eu joguei esses dias aí com esse bicho assim de mago. Então eu já sei o que que cada botão faz. Na verdade, de primeira... Não, não vou não. Eu ia... Aí, ó. Eu dou um buffzinho. Daí eu taco isso aqui no bicho. Olha o dano que isso dá, rapaz. Nossa! Quanto dano. É. Realmente um gameplay avançadíssimo. Ui, caramba. Eu quase morri ainda. Muito bom. Se eu morrer aqui, o vídeo acaba, viu? Olha aí. É. Quem fala que não é OP esses bichos de mago tá mentindo, né? Tá mentindo pesado. Quanto tempo? Quanto tempo? Quanto tempo? Um minuto e cinquenta e cinco. Não deu nem dois minutos. Olha só. Que loucura. Muito forte, Harry puto. Piromante. Foguinho. Piromante foguinho. Piromante luta de marcha. Ah, eu tenho um feitiço aqui, pô. Hum. Vou tacar umas bolas de fogo no bicho, hein? Quem vai tacar umas bolas de fogo no bicho, né? Vamos ver. Vamos ver. Imagino eu que vai, né? Ah, usei duas vezes sem querer. Até... Bom, vou dizer que eu não tô muito satisfeito com o dano, mas vamos ver a bola de fogo. A bola de fogo deu dano, hein? Quando acerta dá dano, né? Toma. Ih. Mas aí é foda, né? Gostaria de acertar. Ih, o bicho tá violento por causa do fogo, hein? O bicho tá violento porque eu fogarejei ele ali. Tá longe, tá longe pra isso. Bola de fogo. É, não devia ter tacado ali. Eu sou piromante, rapaz. Você me respeita. Não enxergo, não enxergo. Toma fogo. Toma fogo. Bota fogo. Bota fogo. Bota fogo. Errei o time, mas você vai morrer agora. É. O foguinho é bom, hein? O foguinho é bom também que você taca essas bolas de fogo. Bicho, ó. Uh. Clérigo. Padre Marcelo. Cura. Cura. Ah, eu tenho... Cura? Como é que eu uso a cura que eu não usei? Como é que eu uso feitiço? Eu não sei. Ah, eu tenho... Ah, eu tenho um treca aqui. Força. Ah, eu dou feitiço de força e tenho feitiço de cura também. Entendi. Eu tenho um candelabro ali pra fazer a magia. Muito bom. Oh. Ah, droga. Tinha que tá com esse treca aqui primeiro. Vamos ver o porradão. Bastante porradão. Ui, caramba. Oh. Porradão. Olha. Eu não sei como é que faz pra... Tá longe. Tá nada. Tá longe de nada. Achei que tava longe. Deixa eu tomar um negócio aqui. Acho que esse foi o primeiro que deu as tegas nesse bicho, viu? Boa. Ah, nossa. Eu não tô nem mirado. Ah, morreu. Eu não sei como é que faz pra dar repost nesse jogo. No Elden Ring era só você parar na frente do bicho e... E apertar o botão uma vez aqui. Será que tem que segurar? Não sei. Mas esse aí foi o Padre Marcelo. Brabíssimo. Brabíssimo. Abençoado. E por último, mas não menos importante... José Tanguinha. Beleza. Eu não posso usar... Não pode usar acento nesse aqui, cara. Zetanguinha. Pronto. Melhorou o jogo. Obrigado. Vamos lá. Deixa eu testar. Ah, ele tem... Ah... Não. Ele não é tão ruim, não. Porque tem esse treco de dar força. Isso aqui é bom, hein. Oh. Toma. Que que é isso, mano? Ai, rolei errado. Deixa eu tomar isso aqui, velho. Mais um. Maldito. Isso aqui é muito ruim. Você fica preso no ataque. Nossa, aquilo é muito ruim, cara. Uh, rapaz. Os golpes fortes dele são horríveis. Realmente ele não é muito bom. Tem que bater normal. E agora dá pra... Ó, agora vai ser útil. Não vai ser útil nada. Isso nem dá dano. Que isso, mano. O treco não dá dano, velho. Isso é muito ruim, cara. Não tô enxergando nada, viu. Caramba. Eu achei que ia dar um puta dano. Olha. Olha o tanto que ele... O cara é doido. Ah, se apertar... Ah, se você apertar pra frente, ele faz diferente. Nossa. Tá. Dica. Se você for jogar com esse bicho, aperte pra frente antes de apertar o golpe pesado, que ele vai ser um golpe acho que melhor do que... Isso aqui, viu. Do que isso aqui, na verdade. Sei lá. Bom, é isso aí. E essas foram todas as classes iniciais de Dark Souls 3. Se você curtiu, deixa um like. Obrigado por assistir. Um ela har立icado de coiso. Óul. yuá. Imoç pię... Amém.